Música Fala aí meus queridos, tudo bom? Aqui é Jorge, Jorge Evelhão Hoje é dia de maldade total, é dia de humilhar o amiguinho Eu estava tirando essa musiquinha simples, bobinha Mas gostaria de desafiar um dueto nessa música E sim, vou chamar ele O Zéuzinho, mão de alface Será que você é capaz de fazer um dueto comigo nesta música? Será que você tem dedinho suficiente para isso? Então Jorge, o vagão, intima você Vai fugir?